Esquenta o prato, DJ! Alô, mulherada! Quer? 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 Tem a bolete! E para de chanar, toma a bolete, mocaada Para de reclamar Quando você era pequena, não para de chanar E de nada, espécie, é pra quê? E para de reclamar Agora tu mexeu, tarada Toma a boca, metade, pedindo pra Então toma, toma a bolete, toma a bolete Para de chanar, toma a bolete, toma a bolete A gente entra, toma a bolete, toma a bolete Toma a bolete, toma a bolete Quando você era pequena, não para de chanar A gente entra, não para de chanar, não para de chanar Mas não esqueceu, com a boca aberta Então toma, toma a bolete, toma a bolete Toma a bolete, toma a bolete Toma a bolete, toma a bolete Alô, mulherada, quer bolete? Quer mandioca? Tá durosso? Quê? 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 Quê é danada, quê é danada? Quê? Toma, 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 toma Para de chorar, bocão Malqueada, tarada Quê? Querem me maniocar? Estarem me durosso? Quê, tarada, quê? 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 Então toma, 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 toma Quem gostou pode aplaudir Quem gostou? Quem gostou? Quem gostou? Quem gostou? Quem gostou? Quem gostou? Quem gostou?